Fala aí pessoal, estamos de volta. Nossa, esse filme não dá nem pra ler isso. Ptac Afonso Alberg. Seria o nome do jogo, né? Não, esperar né, não tem muito o que fazer de diferente né, tem alguns jogos que dão uns bugzinhos meio sem graça. Tenta reiniciar o jogo se costuma dar certo, acho que tudo no mundo reiniciar resolve seu problema. Bem, pelo menos a internet voltou. Opa, o período de avaliação desse aplicativo inspirou visitando o store para comprar o aplicativo completo. Oh, sério? É só 24 horas de avaliação? Oh, não é só 24 horas de avaliação. Que pena. Eu peguei alguns, eu peguei todos os jogos da categoria Educação para ver, para apresentar. Só que parece que os jogos de demo são só 24 horas. Oh, que pena. Então é isso galera, tentamos, mas não foi para frente. E aí Obrigado.